Carregamento em locais públicos. Evite carregar, recarregar o seu telefone em estações públicas, em aeroporto, rodoviárias. Por quê? Porque isso pode resultar em infecção do dispositivo por malware ou roubo de informações pessoais. Você só vê um cabo USB chegando ali. Então você está lá, você espeta o seu aparelho num cabinho. Só que quem garante que aquele cabo está apenas transmitindo energia e não dados também? E o cara está literalmente injetando pacotes dentro do seu aparelho. Pode não ser a operadora ali do terminal, pode ser um atacante que invadiu esse terminal, ou pode ser um próprio funcionário fazendo complô ali com bandidos que mudaram o cabo, mudaram na verdade a fonte de transmissão que era de energia para transmissão de dados e acabar infectando o seu aparelho. Para isso tem um dispositivo, tem um dispositivo que você não vai dar tempo para mostrar agora, mas procura aí por bloqueador de dados, USB Data Block, que acho que não vende aqui no Brasil ainda, tá? Mas na Amazon tem. Você coloca no seu aparelho e ele corta a conexão de dados e mantém só a conexão de energia. Então o seu aparelho vai apenas carregar e não possibilitar que seja injetado dados nele, ok? Root Exploits, isso aqui são falos usuários que viram alguns vídeos na internet e acham que sabem tudo. E aí ele começa a fazer o root no seu aparelho, ou seja, acessar os privilégios de administrador, que é algo extremamente sensível e complexo, complicado, que deve ser feito com extremo cuidado, e que tem uma série de poréns, e aí usuários inexperientes acabam usando aplicativos maliciosos para obter o acesso ao root, para desbloquear recursos do smartphone e acabam infectando a si mesmos. E mais outra aqui, ó, sequestro de dispositivo. Atacantes obtêm acesso não autorizado ao smartphone, seja remotamente ou fisicamente, localmente, e utilizam para roubar informações pessoais, podendo resultar no comprometimento de dados sensíveis do usuário. Isso aqui é em consequência, pode ser em consequência disso aqui, ó, carregamento em locais públicos. Então o atacante vai lá e sequestra o seu aparelho, é, infectando ele através desses locais de carregamento público, né? E o último aqui, o último exemplo bônus, dispositivos IoTs conectados ao seu smartphone. Isso aqui é para o cara que quer ficar com a casa conectada, quer ter uma casa super inteligente. E aí ele tem um monte de dispositivo ali, que se conecta ao smartphone, controla a luz, controla a câmera de vigilância, controla até a lâmpada. E esses dispositivos se conectam à internet, se conectam ao smartphone, e se a segurança deles não forem muito bem implementadas, e a maioria são de fabricantes que não tem tanto know-how com isso. Ele fabrica hardware, questão de segurança, firmware, talvez o usuário também não atualize, ou nem saiba como atualizar o firmware, né, o software desses dispositivos, que acabam ficando vulneráveis e suscetíveis a atacantes. Então os atacantes exploram esses dispositivos muito mais vulneráveis, e aí usam esses dispositivos como cavalo de troia para invadir o seu celular. Smartwatches são um deles, alguns smartwatches de fabricantes, a gente chama de os famosos xing-lings, né, fabricante lá aleatório, então você usa aquilo, pareia com o seu smartphone, mas isso é o que ele estiver vulnerável. E aí, sensores, lâmpadas, câmeras de segurança, interruptores e etc. Então esses foram exemplos, bônus, digamos assim, de falhas, problemas de segurança envolvendo smartphones.